Bom dia, meus amores! Eu comecei o vídeo aqui pra vocês antes de eu começar esse aqui Falando bom dia, meu Deus! Deixa eu falar, meus amores, porque eu já tinha dado bom dia pra Deus Pronto, já começou a balada nas casas, ó, ó Ó Gente, mal sai, o pessoal já acorda dançando, meus amores Pronto, passei da balada da casa que já levantou E eu saí agasalhada E tô morrendo de calor aqui na rua Eu tô pertinho, né? Hoje eu não vou caminhar longe, não Eu tô perto, mas mesmo assim eu tô morrendo de calor Não tô aguentando calor Embora que eu já tenha um monte de carne lá em casa ainda, congelada Eu vou dar uma olhada no que que tem de promoção hoje Que hoje é dia da promoção de carne Então é carne, é salsicha, tá tudo em promoção Então vamos ver Eu não sei o que que tem de promoção, né? Aí, meu Deus, eu não tô aguentando calor Eu saí com essa blusa, ó Sol de repente esquentou A gente tem que tomar cuidado até pra não passar mal De calor Ai, blusa de gola Se tiver alguma promoção, eu compro Se não tiver, eu não compro nada Sabe por quê? Porque eu já tenho lá no congelador Carne de porco Asa de frango A carne, um pedaço de carne pra assar que eu tô pra fazer Coxa de frango Coxa de frango Sardinha E linguiça pra churrasco Mas eu uso na refeição mesmo Eu frito e uso na refeição Então eu Eu tenho carne ainda Mas se eu vir E ver que tem uma coisa com preço bom Eu compro E levo pra congelar Ninguém tá aguentando comprar carne Nem comprar o jeito que tá em promoção Ih, o homem tá ali reclamando O homem tá ali reclamando O homem tá reclamando Ele botou uma casa aqui Que iria até que oferecesse pra Cris e pra Pathy O homem tá reclamando aqui Começou a fazer a casa Não aguentou terminar Tá botando pra vender Ele tá falando uma coisa que é pura verdade Material tá caro Ninguém tá aguentando E ele tá falando ali Estresse com pedreiro Estresse com material Ah, mas vai se estressar mesmo com material Porque o material tá um absurdo Bom As coisas não tá barato mesmo não Boba quem pensar Boba quem pensar Que vai comprar terreno pra construir Por isso que eu não tô querendo Por isso que eu quero pegar uma coisa pronta Mesmo que seja simples Porque se você pega Um toço achando que você vai aguentar construir Você tá enrolado Pode ficar quieto Ninguém tá conseguindo construir não Quem tá começando a fazer a casa Não tá conseguindo terminar Porque ali no caso Ele tá esperando alguém pra comprar Que aí a pessoa dá entrada nele Ele termina pra fazer Sendo Que esse cara ali não é empreiteiro Ele não é empreiteiro Ele queria virar empreiteiro Queria virar vendedor de casa Cortou um pedaço do lote dele E começou a fazer a casa E ninguém tá querendo comprar Por quê? Porque a casa dele é próxima aqui da rua A casa dele é mais cara do que as outras Embora que as outras Que os outros compram Aqui é tudo o mesmo preço Mas ele tá falando Que aqui a dele É na beira da rua É mais caro E a pessoa não compra Difícil, né? Ih, meus amores Cheguei correndo da rua Já fiz aqui um chuchu Fiz uma asa de frango Fritinha Deliciosa Fiz chuchu Comer com arroz Feijão E asinha de frango E fiz o suco de abacaxi Ó Passei rapidinho Só pra mostrar a comida Pra vocês Que eu corri tanto Que eu resolvi nem ligar a câmera Que eu já tava atrasada Com o almoço Ai, meus amores Tem gente que joga As coisas no lixo, né? Tava tudo embalado Na sacola Mas como a sacola Tava com poeira Eu peguei Tirei E vou botar pra outra sacola Olha essas madeiras aqui Toda aparelhadinha A Tony chegou pra almoçar, gente Ah, não Ele já até veio almoçar mesmo Mas só que ele foi ali na frente Aí O Beethoven O Beethoven fica em cima Ah, o Beethoven gosta do pai Como é que esse gato é carinhoso, gente Deixa eu acabar de mostrar a vocês A madeirinha, olha Essa madeirinha aqui Veio toda aparelhadinha Tem essas mais compridinhas aqui, ó Bonitinha mesmo O Tony falou que isso aqui Deve ser madeira de gaiola Não sei se é madeira de gaiola, não Só sei que é toda certinha, olha Vocês não sabem o que eu pensei aqui Vou vasculhar a internet Vou ver se eu consigo fazer Lustre pra sala Em forma de madeira Vou ver se aqui dá pra fazer dois É lustre que fala? Vou ver que aqui dá pra fazer dois lustres E veio pequenininho assim também, ó Tamanho menor Veio os tamanhos grandes E veio tamanho menorzinho assim Vou ver o que dá pra fazer Aí os tamanhos menores Mas eu tô querendo usar Pra um bom negócio Fazer um lustre Alguma coisa Acho que fica lindo Eu vou vasculhar Tá doce já Tô ainda fazendo café pra levar E acabou que eu vim sentar aqui Acabei de almoçar Aí eu sentei aqui Enquanto eu tô aqui Ah, meu Deus A Paty tá mandando mensagem Ai, queria mostrar a vocês também A florzinha, ó Deu florzinha, ó Olha que lindo Daqui a pouco eu volto Peraí Ah, eu trago vitamina Pra vir passear na rua Mas tem hora que eu desanimo Ele me deu Um bondão Passou por debaixo da minha perna Aqui Quase que me derrubou no chão Ele é assim Já tô chegando em casa já Bora, bora, bora Gente, já tá ficando de noite Tô e não chega Vou tirar um pouco do lixo aqui, ó Eu saio pra cá Olha o vitamina que é vir pra rua É ruim trazer pra rua Olha lá os cachorros fazendo Ué, será que o Tonho fez serão? Olha lá a chaiada Que os cachorros jogaram aqui na frente, gente O Tonho ainda tá fazendo serão Que já tá de noite Vai deitar Não pode sair aqui pra rua Agora que ele quer vir pra rua Olha lá É só sair que quer vir Vou deixar de trazer ele pra rua Gente, já é Já tá ficando de noite Já e cadê o Tonho? Não chegou até agora Vou tirar esses lixos daqui Vou deixar esse lixo aqui na porta, ó Ai, eu não como nem danonim Cheio de pote de danonim Na porta de casa Um monte Sabe o que é isso? Os cachorros saem espalhando Tudo que é lixo E ainda botam aqui Na porta de casa, ó Aí fica puxado A vassoura tá quase saindo No cabo Porque ela tá É a vassoura que não tá aqui fora Tá quase saindo o cabo Sabe por que que eu tô Parrendo com a vassoura aqui? Porque o Tonho tá levando Um rastelo Pro trabalho Pra usar o rastelo No trabalho Pra poder limpar As gramas das casas Lá dos outros De vez de pedir o patrão Pra comprar um rastelo Ele tá levando o rastelo Aqui de casa Aí quando eu procuro Não tem Daqui a pouco o rastelo Tá todo destruído Aí já vai a gente Comprar outro rastelo Porque não tem necessidade É só ele pedir pro patrão Comprar um rastelo Mas ele não pede Se tiver aqui em casa Ele oferece e leva Leva pra lá pra usar Tá usando nessas casas Toda aí que tá sendo Gramado o rastelo daqui Aí quando chegar aqui Já acabou o rastelo Aí às vezes eu reclamo Os outros Acho que eu reclamo muito Não pode Você ficar sem as coisas Ele tirar as coisas Que a gente compra Pra poder usar Não é que o patrão Pede não Ele leva Porque ele quer levar Vou falar com ele Vou ter que esconder Será as coisas Agora pra ele não levar Já tá levando O rastelo daqui Aquilo estraga fácil Tá rastelando Coisa Tudo que é casa Que ele vai gramar Ele leva o rastelo Pra usar Tudo que é ferramenta Que tá dentro de casa Ele leva Pra usar no trabalho Se ele falar com o patrão O patrão compra Mas o Tonho não faz isso O Tonho tá usando daqui E quando acaba Que tiver quebrado Ele devolve Ele vem ali E o Tonho tá com gente Ali no carro Parece que tem até criança Sentada ali na bicicleta Olha aí Olha aí Olha o Tonho chegando aí Ó Ó Ó Ó Ó Aí Fecheirão hoje, Tonho? Aham Tiago Vou lá Ô Tonho, cadê o rastelo? Tá aí dentro Tá não? Tá Você levou pra vocês Diz de novo Não Levou sim Eu levei e trouxe Fala Mas se você trouxe Tá aí Porque o rastelo Não tem perna E não anda Ai, ai Meu Deus Então vamos começar A receita do nosso churro Aqui, meus amor Numa panela Você vai colocar 300 ml de água Vai colocar na panela Aqui Duas colheres de sopa De manteiga Ou margarina Colocou as duas colheres De sopa de margarina Você vai deixar aqui no fogo Até derreter Por completo A margarina Aqui não tem problema A margarina ser com sal Não, tá gente? Porque tem pouco sal Então Você pode colocar Inclusive Até uma pitadinha De sal aqui Ainda aqui nesse Nessa manteiga Aqui com essa água Agora você vai colocar Uma colher de chá De essência de baunilha Mistura bem Agora a gente vai acrescentar Uma xícara e meia De farinha de trigo Ó Uma xícara e meia De farinha de trigo E vai mexer Bem Isso aqui vai virar Uma massa Olha, meus amor Você mexendo bem A massa fica assim Tá vendo? Igual uma massa De salgado Depois de bem misturada Essa massa aqui Você vai Quando já estiver Nesse ponto aqui Você vai com a espátula Ela fica lisinha Assim, tá vendo? Você vai desligar o fogo E vai deixar esfriar Tá? Desligou o fogo Vamos deixar esfriar Pronto, meus amor Enquanto tá esfriando Eu vou explicar pra vocês Como que eu fiz O bico Pra fazer o formato Do churro Tá bom? Meus amor Deixa eu mostrar pra vocês Como que eu fiz Com essa cola Eu peguei uma sacolinha Mais grossa, né? Que é uma sacola Assim, ó De feijão Aí eu lavei a sacola Porque eu vou cozinhar Feijão amanhã Tinha meio quilo aqui Eu desocupei Pra mostrar Mas você pode pegar Uma sacola Sem estampa Sem nada Que fica melhor Como eu tô improvisando Aqui, ó Eu cortei A ponta De uma garrafa pet, ó E cortei um pedacinho Da garganta da garrafa Tá vendo? Aí eu peguei A sacola aqui Você pode pegar Qualquer sacola Mais firmezinha De preferência Você vai enfiar aqui Igual você faz Com o bico de bolo Às vezes Igual o saco Do bico de bolo Você enfia aqui Imprensa aqui, ó Ela vai imprensar Um pouquinho Onde que fica a rosca Aqui, ó Aí a tampinha, ó Você pega uma faca quente Corta em forma de cruz De X, ó Faz um X Esquenta a ponta De uma faca Que você usa pouco Assim Faz um X Aí eu coloquei Aqui, ó Nessa sacolinha E fiz tipo um bico De bolo Mas é o bico Pra fazer os churros Então, o que que eu vou fazer aqui Aqui eu boto a massa, ó Imprensa aqui Que vai ser muito mais fácil E já vou botando pra fritar E eu vou espremendo assim Vou botando pra fritar Vocês vão ver daqui a pouco Praticamente eu tô improvisando Porque é uma receitinha Que eu quis fazer aqui Uma coisa fácil E Não tinha o bico Pra fazer O Os churros Agora vamos pra massa aqui Que já tá fria Meus amor Vocês acreditam Que na hora que eu tava gravando Pra vocês A câmera desligou Eu botei um ovo aqui, gente Na massa E eu tô envolvendo Esse um ovo aqui Tá? Vou envolver esse ovo todinho Nessa massa Misturar bem Tá? E na hora de eu botar o ovo aqui Que eu coloquei o ovo aqui A câmera tava desligada E eu não vi, tá? Eu vou misturar bem Vou ver bastante esse ovo aqui Nessa massa Olha, meus amor Tô vendo que a massa tá bem firme Eu tô colocando O segundo ovo na massa Tá? Segundo ovo na massa E vou misturar bem Pronto, meus amor A massa tem que ficar toda assim Ó Uniforme Tem que envolver Todo o ovo Bem misturadinho Na massa Agora eu vou pegar Uma colher Vou colocar aqui dentro Ó Pra gente começar Fritar nossos churros Aí, meus amor Você vai imprensando devagar Vai botando no óleo E corta A faca, ó Tá vendo? Olha aí Vai fazendo os churros Olha isso, gente A massa rendeu tanto Que eu pensei Que não ia parar De fritar Tanta massa de churro Olha que lindo Rende demais, gente Pode fazer aí Pra família de vocês, ó Ele não é furadinho, não Você faz um potinho, ó Com doce de leite E passa seus churros Tá vendo? Olha que maravilha Olha isso Espero que vocês tenham gostado Da receita, tá? Meus amor Até a próxima receita Um beijo pra vocês Um beijo pra vocês